Eu sou o Felipe Tertuliano. Estamos começando pelo começo, o fundamento da cozinha. Caldo é muito importante. A partir daí nós vamos construir várias outras coisas. Só lembrando, caldo de frango. Algumas pessoas falam fundo de frango. Bora cozinhar. Opa, 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 opa. Curte, comenta. Bora cozinhar. Agora vai. Todos os ingredientes que eu estou utilizando está na descrição. O segredo aí é você colocar água ainda fria. Você vai colocar os ingredientes ainda frio. Basicamente nessa etapa é só isso que você vai fazer. Preste atenção no vídeo para que você, se você tiver alguma dúvida, vai aqui nos comentários. Pegou fervura? Diminui o fogo. Deixa ele num fogo baixo. E esse caldo vai ficar aí, ó. Por quê? Para que ele pegue bastante sabor dos legumes para ficar uma delícia. Durante... De tempos em tempos você vem. Dá uma escumada aí, ó. Nessa espuma, essa impureza que sobe. Gordura. Você vai dando uma escumada. Fica tranquilo. Vai com paciência. Passou o tempo. Você vai coar. E aí, não tem segredo. É batata isso aí, pelo amor de Deus. Coa o seu caldo. Da maneira que você achar melhor, você vai coar ele bonitão. Tá vendo aí? Olha aí que caldo maravilhoso que você vai ter. Você pode guardar ele na geladeira por até três dias. Ou no congelador durante três longos meses. Que você vai poder usar quando quiser. Tá vendo que tem uma gordurinha aí em cima? Dá para perceber, não dá? Por exemplo, você pode pensar. Nossa, ele nem empodirei. Está ensinando besterol. Que cara irresponsável. Mas fica tranquilo que agora vem o pulinho do gato. Você congela o seu caldo aí. Que maravilha. E aí, olha. Olha a gordura ali. Fácil, fácil, fácil de tirar. Não tem segredo. Daí, gostou da dica? Mais um motivo para você, nesse exato momento, pegar e dar aquele like para mim. Aquele like maravilhoso. E aquele comentário. Porque eu estou passando vergonha na sua tela, nesse exato momento. Foi muito bom. Você aprendeu hoje sobre caldo de frango, que é base de sabor e serve para construção de sabor. Então, comenta aqui o que você achou. E até a próxima.